nossa cachorro e aí beleza tudo bem seja bem vindo a mais um vídeo com cachorro latino do lado espero que o cachorro não atrapalhe e que a voz dele saia no vídeo muito bonita que a voz dele se harmonize com o nosso com o nosso tutorial então o que acontece hoje o vídeo é como instalar aqui o ópera no fedora 26 com interface cadeia e de uma maneira bem simples e fácil o que acontece que é o seguinte também é o ópera você pode instalar através do terminal e também você pode instalar através do pacote ópera você vai até o site do ópera ópera só entrar aqui no site deles e o cachorro parou aí você entrando aqui no site ele já vai reconhecer que você está utilizando o linux e aqui por exemplo se você quer baixar ou então se você prefere o pacote rtm o que é um pacote rtm é aqui no linux dependendo a versão da distribuição da distro se você está utilizando o mundo fedora opensuzi linux mint debian cada versão depende a versão ela utiliza um pacote com o chamado rtm ou então o pacote deb no caso do bebê ou dos seus derivados que que seria um burro no clínico muito entre outros seria o pacote deb e se você está utilizando o fedora o opensuzi e entre o magia e entre outros aí será o pacote rtm então aí então essa que é a diferença aqui aqui ele fala assim prefere o pacote rtm se você estiver utilizando o fedora então você é só você ficar em baixo ou aqui e ele vai começar a fazer um download que se opa cancela fechar tudo que não então aí vai baixar o pacote igual esse daqui aqui ele baixou ele vai baixar pra votar você a versão do ópera estável e essa aqui será acho que se não me engano a versão 48 ou a versão 40 e 9 aí que você pode fazer dependendo do linux da versão que você está utilizando e dos problemas que você tem aqui e são os instaladores seria titular centrais de aplicativos e são problemas que eles pegam esse assim que você clica no pacote eles esse problema abre e ele faz a instalação do programa para você por exemplo vamos clicar aqui duas vezes ele vai abrir um programa chamado e aliás desculpa esse problema ele vem nativo aqui com fedora 26 e juntamente com ele veio um problema chamado é instaúdio e nem o dnf agora então se você ver aqui nesse pacote e clicar com o botão direito do mouse e aqui em abrir com você vai poder abrir a instalar esse problema através através do discover ou então através do dnf da agora e também esses são esses são os que vieram nativo aqui no fedora 26 com o cadeia e agora eu instalei também esse programa que chama-se iumax e seria o diminutivo de ium extender que também é um instalador de pacotes mas o que acontece aqui no fedora 26 eu tentei instalar por aqui através desses aplicativos desses centrais de programas de programas e ele não estava porque ele fala que está dando um erro de um gpg inválido e eu não sei o que é isso eu pesquisei aí na rede e não encontrei nada a respeito e isso vem acontecendo desde o fedora 25 que ele adicionou esse central de programas aqui discover no fedora 25 a central de aplicativos já estava estava bem bugada ela não sabe eu abri ela no fedora 25 e ela já travava aqui no fedora 26 pelo menos ela está abrindo e está funcionando está mostrando aqui os aplicativos para instalar tal mas ele também não mostra todos os aplicativos assim se você utilizar outras uma outra ser uma outra central de aplicativos como essa daqui que instalei depois que é o ium extender aqui ele vai te mostrar mais pacotes ele tem mais variedades ou então não é pode ser que não tenha mais mas ele tem é outros tipos de programas que você não vai encontrar aqui no ium extender ok mas voltando ao foco aqui que é instalar o opera é clicando aqui então para instalar através através destas destas centrais de programa ele não está instalando nesse ópera no fedora 26 ele dá esse erro de gpg inválido aí que acontece eu percebi que aqui está aqui nesse site no blog opção linux ponto com ponto br ele fala que como instalar o opera no open suzi e no fedora workstation o fedora workstation seria o fedora com interface do gnome mas também os comandos vão servir aqui mesmo que a interface seja o kde e aqui nesse site ele fala um pouco do opera né e ele dá aqui os sites para você baixar é o site lá do opera onde você baixa o pacote rtm e depois aquele dá os comandos para você instalar no open suzi e logo abaixo ele dá os comandos para você instalar no fedora e é que acontece aqui porque por aqui dá certo e lá pelo central do aplicativo não dá certo é a central de aplicativo que está com problema não é bem isso porque eu instalei em versões anteriores eu instalei através da central de aplicativo deu certinho eu acho que essa versão do fedora ela tem algumas coisas alguma um programinha e que ele barra a instalação então é através do terminal e a gente está conseguindo instalar que o ópera porque aqui lhe dá as chaves dos repositórios os comandos da assinatura do para poder instalar o ópera e se você instalar diretamente o pacote então a voltando aqui você a esses comandos aqui não seria o pacote do ópera em si são algumas chaves que vão permitir que depois você instale o ópera então aqui seria ele pede para atualizar estava chave mais um comando que seria um repositório e depois ele pede para atualizar e aí sim que você vai baixar o pacote e instalar no seu sistema que ele dá de três pacotes que seria o ópera estável o ópera beta e o ópera developer ok deu para entender a diferença então se eu instalar só pelo pacote aqui ele não vai ele não o fedora 26 não reconhece justamente por causa que ele está sem essas chaves aqui esta e esta e isso aqui que vai fazer a diferença de liberar a instalação tanto que se eu pegar abrir o meu terminal e instalar essa chave e instalar essa chave e depois clicar aqui ele vai instalar através do gerenciador de aplicativos curioso né então aí sim ele vai se eu clicar aqui ele vai instalar o fedora através desse pacote mas é aqui no site ele dá os comandos para você instalar completamente você não precisa nem não precisa usar a central de programas ok então aqui vamos lá a instalação eu aqui no meu no meu fedora 26 no sistema ele já o ópera já está instalado então só para demonstrar que a instalação eu vou desinstalar o ópera primeiramente é você precisa entrar com a senha do seu administrador então primeiramente você digita aqui no que agora você digitar su dá o enter digita a sua senha dá o enter pronto está liberado agora você pode remover e instalar os pacotes então como eu quero remover o ópera eu vou digitar aqui dnf remove é ópera beta que eu instalei a versão beta aqui aí eu dou um enter é eu acho que ele não encontrou é ópera beta mesmo deixa eu ver o nome aqui ópera beta não quero desinstalar dnf e agora novamente dnf remove ópera também não bom deixa eu resolver aqui vou dar um pause e já volto eu não sei o que eu errei aqui mas ele apareceu eu só digitei ópera beta e ele apareceu aqui dnf remove ópera beta ele pergunta se eu quero desinstalar eu tô tentando falar bem devagar porque eu falo rápido pra caramba e aí eu percebo assistindo os meus vídeos aqui que eu falo muito rápido e aí tem uma tem algumas coisas que fica difícil de entender então vou tentar falar mais devagar que meu cérebro é muito não sei é rápido não sei o que acontece mas vamos lá então eu vou digitar s para sim que eu quero remover o ópera e pronto ele tá removendo o ópera aqui do meu sistema pode ver que tem um ícone do ópera aqui em baixo ópera aberta e eu acredito que ele vai subir assim que desinstalar o ópera aqui no meu sistema é isso né eu tô tentando falar mais devagar e tudo eu percebo aqui gravando os vídeos né que tudo inclui né a velocidade que fala o tom que fala o microfone também tem que ajudar um pouquinho bom então o ópera foi desinstalado então vamos reinstalar antes eu vou atualizar o sistema dnf update pronto atualizei aqui o ícone do ópera ainda se encontra aqui mas se eu clicar ele vai dar um erro então eu vou só remover para remover esse ícone eu só abri aqui e ver aqui e ver esse x e clicarei removido pronto é aqui no menu se eu vier aqui em aplicativos e internet o ópera não vai estar mais aqui ele estava aqui no final ok então continuando opa continuando aqui fechar o menu vamos aqui aos comandos para instalar o ópera no fedora então primeiramente ele pede para você dar o comando sudo dnf update que eu acabei de fazer aqui se tiver alguma atualização do sistema ele atualiza depois a segunda parte você copia aqui é o a chave aqui do repositório aí você cola aqui e beleza agora ele ele tá demorando não sei o que aconteceu aqui hum será que eu ah foi demorou um pouquinho mas foi aí depois ele pede para você inserir é este conteúdo aqui abaixo e dar um enter então vamos selecioná-lo aqui copia tudo e cola no terminal dá um enter beleza já foi aí ele pede para atualizar novamente o sistema através deste comando que é o dnf dnf update eu não estou utilizando o sudo porque eu já estou como administrador aqui então não faz diferença se eu adicionar o sudo ou não se eu adicionar vai dar a mesma coisa então para encurtar aqui eu posso utilizar apenas o dnf update ok e aqui logo abaixo ele vai te dar as opções do navegador então tem o opera estável o beta e o desenvolvedor agora eu estava com o beta aqui né vamos instalar o opera developer então é só copiar o comando vem aqui cola ele dá um enter e ele pergunta se você quer instalar aí você clica em s dá um enter e ele vai baixar o opera developer todos eles todos eles são bons todos eles funcionam bem eu não vi assim muita diferença então aí vai do gosto de cada um eu acho legal testar todos eles você pode instalar todos eles também se você quiser eu estou instalando aqui o opera developer se eu quiser após instalar ele e vir aqui e copiar esse comando e colar ele aqui ele já vai instalar também o opera beta e se eu quiser vir aqui no estável instalar o ópera estável ele vai instalar também você pode ficar com três óperas aí né no seu sistema bacana a pessoa que gosta de ópera vai ficar vai gostar bastante dessa desse tipo de opção aí de poder instalar todas as versões bom então enquanto ele baixa aqui vou dar um pause e já voltamos para finalizar a instalação e aí beleza quanto tempo em já voltamos aqui e o ópera está instalado isso que é bom pausar a gente nem percebe né tempo pode passar cinquenta minutos que pausou voltou beleza é nossa eu faço uns comentários aqui de nossa se desse para cortar agora eu ia cortar essa parte ó mas não vou cortar deixa assim ó então voltando aqui é não na verdade dá para cortar essa parte só pegar um problema lá de fazer a edição e cortar né mas eu não vou cortar porque eu não vou cortar e vamos lá e chegando em rolar vamos lá então ópera está instalado aqui né o ópera desenvolvedor e vamos ver se ele está aqui mesmo abriu o menu aqui do Fedora 26 aqui em aplicativos vamos em internet e logo aqui embaixo temos o ópera aí se você quiser adicionar ele como um atalho na área de trabalho ou então no painel de controle ou então aqui nos seus favoritos aqui estão os aplicativos favoritos vai ser tipo um atalho aqui no menu opa mudou aqui volta voltou eu acho que voltou bom então se você quiser adicionar é só clicar com o botão direito e adicionar aqui a área de trabalho ou ao painel ou então no cadê os favoritos aqui em adicionar aqui embaixo e também você pode fixar no gerenciador de tarefas aqui eu já não sei não testei essa opção então eu gosto de adicionar aqui os navegadores ao painel aqui do menu e pronto ele foi adicionado aqui eu vou clicar nele ele já está abrindo aqui legal ele já veio até com uma extensão que eu tinha instalado aqui no ópera aberta ele continua com a extensão ele 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 pega as configurações que estavam no meu ópera anterior que era o beta ok então beleza aqui então é a página inicial do ópera ele e veio com apenas com essa propaganda normalmente quando você instala o ópera ele vem com diversas propagandas aqui nessa tela inicial e aí você pode apagá-la se quiser eu não sei que site gearbest não sei que site é esse bom e aqui no meu ópera como ele já está instalado aqui o programinho de importar esse programa aqui eu uso para importar meus favoritos né aqui no ópera eu não encontrei eu tive dificuldade de encontrar aqui uma opção para adicionar ou para importar ou exportar os favoritos então eu encontrei essa extensão aqui que eu achei bem bacana ela o que que ela faz ela importa seu favorito e exporta ele é aqui o no no ópera você é como se fosse é é bem similar aí o mozilla e ao chrome né só que e tem os diferenciais aqui é esses diferenciais seriam é algumas complicações e outras são algumas facilidades por exemplo ele tem aqui esse painel aqui lateral que lembra o gnome né o interfacinho nome que tem esse painelzinho do lado e aqui você acessa as opções dele aqui você vê a versão dele é sobre o ópera aqui ele mostra a versão versão 51 aqui ele mostra do sistema que é o Fedora 26 64 bits com o KDE é e aqui entre outras opções desse painel ele tem aqui o Messenger o WhatsApp e o Histórico e os seus marcadores e aqui sua tela inicial certo? e então é pra quem tem interesse aí eu sugiro este é esta extensão que é o Lookmark Import Sport pra você pegar seus favoritos aí assim que você instala um sistema novo ou vai colocar ele em outro computador né então pra quem gosta de utilizar os favoritos não ficar digitando o site cada vez que vai entrar no site tem que digitar lá o site né então os favoritos eu acho que eles não estão eles não estão aqui pra saber se eles estão é só ver aqui no clicar nesse coração aqui ele vai aparecer os seus marcadores aqui tem todos os marcadores o Speed Deal que é aquela essa tela aqui de é a tela inicial do ópera deixa eu fechar aqui uma janela que eu abri janela demais é é que site é esse é bom que eu já vou fazendo um tutorial e já vou dispersando aqui no meio do vídeo de uma maravilha bom aí então aqui tem o Speed Deal que é a sua os programas que vão aparecer na sua tela inicial e depois tem aqui a barra de favoritos e no momento estou sem nada nela e aqui tem a lixeira que aqui são os programas que eu já tinha deletado no ópera aberto e eles estão aqui né no navegador ópera ele possui uma lixeira própria e aqui no caso eu posso esvaziá-la vou esvaziar a lixeira pronto esvaziei então no meu caso aqui o que que eu faço assim que eu instalo o ópera ele já tá em tudo em português né e eu gosto de importar meus favoritos aonde que estão meus favoritos antes de é de formatar o meu computador aqui eu peguei e exportei meus favoritos que é este pacote esse arquivo aqui tá escrito bookmarks tá e aí que que eu faço eu acesso aqui o o ópera com essa extensão eu clico em importar não, aliás eu escolho o arquivo e no caso ele está aqui na área de trabalho aqui bookmarks html aí eu venho aqui em open e aí eu clico em import pronto ele foi importado meus favoritos e todos os meus configurações meus favoritos e aí que que eu faço para saber se eles foram importados eu só clicar aqui em acho que é eu preciso atualizar aqui eu acho que vamos aqui clico no coraçãozinho marcadores importados pronto aqui me importou até a pasta lixeira eu vou excluir aquela lá aqui é uma pastinha eu a casa esse aqui são dois sites que eu deixe que eu deixei lá no meu speed deal então eu vou recortar eu venho aqui primeiramente eu seleciono eles aí eu clico com o botão direito do mouse depois com o esquerdo eu seleciono aqui o recortar aí eu venho aqui no speed deal se eu quiser tirar esse é só clicar aqui no x e retirei ele então aqui o meu speed deal está vazio não tem nenhum site o que eu vou fazer eu vou colar aqui aqueles dois arquivos pronto agora eu abro o speed deal aqui estão seria uma espécie de favoritos que você aí é só você clicar aqui que ele já vai acessar o site para você aí ainda não terminei aí depois aqui nos marcadores importados esse aqui essa pastinha eu já importei então posso apagar se eu quiser aí depois aqui tem a barra de favoritos aqui são os sites que estão que vão aparecer na minha barra de favoritos então eu faço a mesma coisa seleciono opa seleciono essas seleciono tudo isso aí recorto e aí eu venho aqui em barra de favoritos aí eu clico com o botão direito do mouse aqui e depois com o esquerdo eu coloco o colar pronto aí eles vão aparecer aqui na minha barra de favoritos mas antes disso eu preciso selecionar aqui ó mostrar a barra de marcadores aí eu clico aqui e mostrar pronto agora agora sim ele tá mostrando aqui a minha barra de favoritos e tá mostrando aqui os os sites que eu deixei aqui no speed deal se eu quiser adicionar por exemplo eu entrei aqui no site é www.youtube aí eu quero deixar esse site aqui aqui no meu speed deal assim eu abri aqui no youtube aí eu posso vir aqui nesse coraçãozinho adicionar marcadores aí você escolhe se você quer adicionar a barra de favoritos ao speed deal ou a outro lugar aqui eu vou colocar no que eu quero adicionar ao speed deal aí eu clico em concluído pronto aí você abre aqui a sua tela inicial ponto a página está aqui é só clicar nela que o seu atalho já está configurado ok? e pra excluir só clicar nesse botãozinho nesse botão no cantinho aqui e remover para a bicheira você escolheu ele é isso bom e aqui no ópera também tem mais aqui nessa parte de importados favoritos já está configurado e aqui no ópera ali tem um cantinho aqui que você clica nele e você pode configurar também a aparência nele aquele que você pode deixar escuro ou claro e aqui do lado tem os papéis de parede que você pode mudar aqui no seu plano de fundo aí você escolhe tem algumas opções aqui não são muitas assim hum aí você escolhe ah eu quero deixar isso aqui aqui e aqui aqui pra você configurar também mostrar a barra de marcadores os pedidos fixar a barra lateral aquela barra lateral ali atrás você pode ela não está mais fixa pode ver aquela aqui embaixo aquela com um vão aí eu clico novamente pronto agora ela ficou certinho pegando fora fora ok? então esse aqui é o ópera instalado no Fedora 26 64 bits espero que tenha sido claro aí e que desta vez eu não tenha falado tão rápido como eu falei em vídeos anteriores e eu vou regular isso aqui ainda no lugar a gente vai aprendendo eu tenho que falar baixo também não posso falar alto porque aqui tem muita tarde né e é isso né tem mais um negócio que eu ia falar aqui poxa vida caramba que que era mesmo deixa eu lembrar aqui é esqueci caramba bom é então é isso vou ficando por aqui até uma próxima e tchau 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 tchau